Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Galera, galera, tô jogando uma partida sem lag, mano. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso, cara. Tá sem lag, véi. Tá sem lag, véi. Mano, eu vou mostrar pra vocês o que é esse jogo sem lag. Cala a boca. Olha o gringo. Multa todo mundo. Pronto. Não quero ouvir ninguém. Tinha que ter uma opção pra multar os caras rapidão, né? Olha isso, cara. Tá sem lag. Que viagem é essa, véi? Meu Deus do céu. Toma quick. Toma. Toma. Errei, bosta. Errei tudo. Meu Deus do céu. Que delícia de jogo. Nossa, vi uma granada voando, véi. Não morreu por quê? Aê, muito obrigado. Galera. Nossa, sério que eu... Boa. Toma. Toma. Cara, na moral. Esse jogo aqui... Nossa, véi. Cês não tão entendendo. Só quem já jogou esse jogo sem lag sabe o que eu tô sentindo agora, véi. Meu Deus do céu. É muito delícia. É muito delícia, véi. Caralho. Olha isso. Mais alguém, mais alguém. Nossa senhora. Deu hitmark por quê, mano? Que vacilo, véi. Olha o double. Não foi double. Aquele era pra ter morrido. Cara, meu Deus do céu. Olha o triple. Caralho. Tinha um triple com uma bala. Gente do céu. Stand off. Damn death match. Pelo amor de Deus. Nossa. Esse jogo tá muito bonito, véi. Ó. Ih, essa sala aqui já tá toda cagada, ó. Ô, meu Deus do céu. É aquela foi a sala, né? Aquela era a sala, véi. Olha só essa camuflagem aqui, mostrar pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo chegar no sol, por favor. Deixa eu chegar no sol. Não? Você não quer que eu chegue no sol, não? Só um pouquinho. Só um pezinho no sol. Só um pezinho no sol, por favor. Deixa eu chegar lá só um pouquinho. Só um pouquinho, pelo amor de Deus. Cara, essa camuflagem aqui é de uma sniper diferente lá, que eu comprei. Comprei, sim, entre aspas. Porque os caras, eles dão uns codepoints pra você de graça aqui na beta. Pra você gastar. E aí, o que que acontece? Você, quando soltar o jogo mesmo, você não pode mais usar esses codepoints. Você não tem eles. Reseta tudo, entendeu? Então, é isso aí, mano. Ó, se bem que essa sala aqui parece que tá meio sem lag também. Fala, rapariga. Fala. Ó, levei dois aqui, mano. Foi lindo, hein? Foi lindinho, hein? Bonitinho, hein? Caraca, véi. É, não tá sem lag, não. Foi só impressão mesmo. Foi só impressão. Nossa, eu quero muito matar esse cara, mas quem disse que eu dou conta? Dá o reload aí, galera. Bora. O sonho da minha vida é jogar isso aqui com o server BR, véi. Nossa, vai ser muito delicioso, cara. Vai ser incrível. Cadê o maluco aqui? Rapariga, rapariga. Caralho. Olha. Quase que eu pego um clipzão aqui, viado. Vai tirando. Nossa, vai tirando, véi. Essa sniper é muito linda, véi. Muito linda. Ó, essa balinha aí, sei não, hein? Podia ter acertado. Essa balinha podia ter dado certo, hein? Não, você tá... Você tá me zoando que esse tiro não pegou, véi. Você tá... Mano, mano. Mano. Dá pra ter levado mais três ali, ó. Que os cara tava tranquilo. Parece que tá com menos lag, eu não sei se é impressão. Ó um cagado ali. Dá a cara aí de novo. Ai, 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 ai. Hitmark, mano. Ô, mano. Nossa, ainda morri pra aquele cara, véi. Que bosta. Preciso matar ele, mano. É uma questão de honra agora. Que isso, cara? Bugou, bugou, bugou. Essa que bugou. Tem hora que dá lag, tem hora que não dá. Eu não sei o que que tá rolando aqui. Tomei um... Tomei um Predator aqui, que foi sinistrão. Galera tá soltando o Wave. Ah não, time. Ô, time. Vocês podiam soltar um Wave aí pra nós, mano. Não tem radarzinho aqui, não tem nada. Como é que faz? Olha só, o cara soltou uma barreira aqui no meio do negócio, véi. Tomou, safado. Vixe, Maria. Os caras passam no gás aqui. Não, não, não. Não, sai. Ih, toma. Você toma. Você vem com fogo, toma um Quick, mano. Vem de fogo que você toma um Quick, mano. Que isso, cara. Então vamos continuar aqui. Eu queria pegar um clipezinho, um Quad. Imagina. Quadzinho ia ser bonito. Triple, cadê o quarto? Nossa, que mentira, véi. Quase, quase. Essa foi quase. Mano, quase que saiu um Quad aqui, véi. Que viagem é essa? Como assim? Eu não esperava por essa. Não, não, não. Sai pra lá. Nossa, perdemos. Meu Deus do céu. Ai, 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 ai. Gente, videozinho rápido. Só queria mostrar pra vocês essa camuflagenzinha da hora aí. Se você gostou, dá um like. Se você quer mais vídeos de mobile, comenta pra mim. E se inscreve no canal. É nóis. Que viagem é essa, véi? E é nóis, mano. Valeu. Falou. E fui.